Olá, meu filho estou em um lecação, meu vida dela é pior ainda pra você Ah, droga, meu filho é melhor pra você Olha a vida dela, eu tô gravando isso É que bom É, não é gastante E aí E aí E aí E aí E aí Galerinha Galerinha E aí E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu prometo a vocês que eu vou melhorar o meu pai. Eu quero a minha verdade que eu quero. Eu quero o meu pai. Eu quero a minha verdade que eu quero. аю meu pai. Que eu quero a minha verdade. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. 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 E aí E aí E aí E aí Perna marocilha, perna marocilha, perna marocilha. Esse GTA, velho, é uma loucura, maluco Ele vai ficar um doido, doido Olha, bichão, olha como é que veio Olha, vai ficar um doceiro, ele vai cantar, velho Ei, bagaçoei, que bichinha Tá começando a me dar uma, né, tia Tá demais, né, esse jeito aí Tá me dar uma, tia É, gato